Falando em Sérgio Braga, vamos ver os preços do boi gordo e as preocupações com a gripe aviária. Notícias da pecuária no ar, Davi. Sérgio Braga, confirmado, 16 horas, segunda edição do Tempo e Dinheiro. Maurício entrando para explicar o fechamento dos mercados. Batido o martelo, confirmado, todos convidados. 16 horas, portanto, o Maurício volta. Não só com informações do mercado, fechamento desta quinta-feira, mas também falando sobre boi gordo, João Batista. O mercado do boi gordo aí que, em alguns momentos, dá um certo ânimo, recua um pouco. Mas, a depender da B3, essa oscilação de preços continua muito grande. Logo pela manhã, na abertura, inclusive, da edição de Tempo e Dinheiro, tínhamos os vencimentos futuros lá na B3 em queda. Agora, os dois mais curtos, fevereiro e março, apresentando variação positiva, inclusive, o vencimento de março a R$ 306,00. Antes de falarmos sobre a gripe aviária, vamos às cotações do mercado lá da B3. Davi da Luz está aí, R$ 301,00 mais R$ 0,30. O vencimento mais curto, fevereiro, março, R$ 306,50. Abril, R$ 302,00. Maio, R$ 296,40. Então, ontem, o indicador apresentou queda a R$ 296,00. Mercado físico, duas das 32 praças apresentaram alta na pesquisa feita hoje pela Scott Consultoria. São Paulo, Barretos, Arassatuba, R$ 280,50 à vista, R$ 282,50 no prazo. Belo Horizonte, R$ 254,00 à vista, R$ 256,00 no prazo. Goiânia, R$ 246,50 à vista, R$ 248,50 no prazo. Dourados, R$ 259,00 à vista, R$ 261,00 no prazo. O que a gente vê é uma alta oscilação, volatilidade no mercado. Aqueles que puderam aproveitar, fizeram opções e garantiram os preços, as cotações lá no mercado futuro. Agora, só para poder finalizar, aquele recado que a gente deu logo no começo, oito países, João Batista, oito ao redor aqui do Brasil e também na América do Sul. Começou na Guatemala, na América Central, foi descendo e oito países, Uruguai, Argentina, inclusive, estão com registros de casos da H1N1, a gripe aviária. Portanto, todo o cuidado é necessário nesse momento. Aquilo que a gente reforça, não tem visitação em granja. Portanto, o produtor, fique atento a essas informações, não deixa ninguém fazer visita nenhuma, porque local de trabalho e de produção de alimentos não é local de visitação.